Música Pra você uma ótima noite, estamos chegando com mais uma edição do Plantão 47 aqui pela TV Plan Uma ótima noite pra você, dia primeiro de maio, dia do trabalhador Nós estamos como? Trabalhando pra levar a informação até você que é nosso companheiro de todos os dias Aqui nas edições do Plantão 47 Só tenho que agradecer na verdade a grande audiência que vocês têm nos dado E se você ainda não acompanhou as edições do Plantão da Tarde, tá feito convite, tá bom? Todos os dias, meio-dia e quinze aqui na TV Plan Tem o TransaNews também, lá da Transamérica Todos contando com a sua presença, tá bom? O programa de hoje, gente, já foi gravado na verdade Hoje nós não estamos a ouvir porque é feriado, né? Dia do trabalhador Mas, de certa forma, o tema que nós vamos abordar no programa de hoje É um tema de muito interesse da população De extremo interesse da população E o que mais tem me alegrado com relação ao assunto É que as pessoas estão, cada dia a mais, se interessando pelo assunto O tema de hoje é a mobilidade urbana E aí? O que você acha da mobilidade urbana aqui em Poços de Caldas? Precisamos avançar muito ainda? Manda sua mensagem pra cá O programa é gravado, mas eu quero muito que você participe Porque na segunda, aliás, amanhã Eu quero abordar esse tema aqui durante o programa ao vivo Tá combinado? Manda mensagem pra gente 999273591, tá certo? Vamos falar do Maio Amarelo também Super tema aqui no programa Deixa eu apresentar aqui Aliás, elas já participaram aqui conosco O Stefania Alvizzi Ela faz parte do Observatório Nacional de Segurança Viária A Stefania já participou aqui com a gente em outras oportunidades Boa noite, Stefania Bem-vinda Muito obrigado, antes de mais nada Por aceitar o nosso convite E participar pra falar de mobilidade urbana Que é um tema que você é apaixonada por ele Eu sou apaixonada Boa noite, muito obrigada pelo convite Boa noite a todos de casa Eu sou sua fã, né? Te assisto todos os dias Então é um prazer estar aqui hoje Pra falar de um assunto tão pertinente Tão bom que é a mobilidade urbana Obrigado Tão necessário no momento É um tema que nós vamos discutir muito ainda Principalmente nos próximos tempos Pode ter certeza disso Eu sou fã dela também Josiane Costa A Josiane, a gente vê ela pra rua aí Dirigida, ela é instrutora de autoescola Ela ensina muitas pessoas As boas maneiras pra que as pessoas Possam colocar isso em prática no dia a dia Josiane, boa noite, bem-vinda Boa noite, Paulo Obrigado também por atender o nosso convite Eu que agradeço mais uma vez estar com vocês No grupo C-Off Telecomunicações E agradeço a oportunidade A gente tá falando sobre Esse tema que realmente Tá fazendo falta na nossa cidade E eu também sou tua fã Sou participante A Ciro dos programas Eu que sou fã dessas duas aqui Pessoal Esse tema é Extremamente interessante Daqui a pouco a gente vai entrar nele a fundo Tá certo? Eu quero dar um recado pra você Da drogaria americana Amanhã é a quinta-feira Aqui na drogaria americana É uma campanha melhor do que a outra Acompanhe comigo Olha só plantolista A drogaria americana é a rede de farmácias do seu jeito E todo dia tem uma campanha diferente esperando por você Agora com entrega para toda a cidade Com taxa única de cinco reais A drogaria americana vai até você Tá certo? Ou então passe um dos quatro endereços Na Francisco Salles Na Remigio Présia Na Assis Figueiredo E na Avenida João Pinheiro Lembrando, tem quinta-feira Aqui diz Na drogaria americana A rede de farmácias do seu jeito Drogaria americana Na Francisco Salles Na Remigio Présia Na Assis Figueiredo E na Avenida João Pinheiro É a drogaria americana A rede de farmácias do seu jeito A Stefânia Ela já atuou até mesmo no Deltran Aqui em Poços de Caldas Você teve esse envolvimento Na verdade Com o trânsito local Só que como eu disse aqui Ela faz parte também Do Observatório Nacional de Segurança Viária Explica pra gente Qual que é a função desse observatório O Observatório Nacional de Segurança Viária É uma OSCIP Que nasceu na necessidade Da redução de acidentes no trânsito Em 2009 A Assembleia Geral da ONU Ela observou dados alarmantes Em acidentes no trânsito No mundo todo isso No mundo todo Então foram 178 países convocados Pra eles poderem decidir fazer ações E em 2009 Eles constataram um milhão de mortes no trânsito Fizeram um cálculo Em 2020 Seriam mais ou menos Dois milhões de pessoas Dois milhões de pessoas mortas É muita coisa É uma quantidade muito grande Então com isso É o José Ramalho Que ele é o presidente do observatório Ele fundou o observatório Pra trabalhar em prol Da redução de acidentes de trânsito Como? Chamando a sociedade civil organizada Empresários Políticos Todos por essa causa justa Então ele surgiu em 2011 O observatório O observatório E eu faço parte agora Agora do maio amarelo Até vou passar um pouquinho mais pra frente Que é um mês onde nós vamos trabalhar Bastante ações Junto com a sociedade civil Junto com a sociedade civil O envolvimento de todos é extremamente importante Extremamente importante Extremamente Isso reflete, Josiane Na verdade Principalmente na sua profissão Que eu imagino Deve ser muito desgastante Você atuar no trânsito o dia todo E claro Com a habilidade que você tem Passar ali o conhecimento pro aluno E ao mesmo tempo Tá vivenciando É claro que Poços de caudas Me corrijam Se eu estiver errado Nós reclamamos muitas vezes do trânsito Nós temos os horários de pico Em que o trânsito é horrível realmente Mas nada comparado a grandes centros A grandes metrópoles também Como que você leva isso pro aluno Ali no dia a dia Pra ele poder vivenciar Porque é impossível você às vezes Não estressar com o trânsito aqui da cidade Paulo, pra nós educadores do trânsito É muito triste receber esses índices Quando a gente escuta falar Dessa quantidade de mortes de pessoas no trânsito Muita coisa 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 Cada feriado que passa Terminou o feriado prolongada A primeira coisa que eu faço É entrar pra ver as estatísticas de acidentes Você acompanha isso também? Acompanha uma preocupação Porque a gente sabe que Essas pessoas que sofrem esses acidentes As mortes no trânsito Passaram por nossas mãos E isso daí é um pouco Um pouco não Então é triste saber que Apesar do trabalho que a gente faz Porque a gente não fala que a gente é só um instrutor A gente é um educador A gente tenta educar as pessoas para o trânsito E essa notícia deixa a gente muito triste Saber essa quantidade de mortes Com relação a essa mobilidade urbana Em Poços de Caldas Eu sou instrutora há 15 anos Então posso falar que antigamente Realmente tinha esses picos no trânsito É óbvio que hoje em dia ainda tem Tem horários que é muito mais Só que o dia inteiro É o trânsito movimentado em Poços de Caldas Em muitas aulas Aluno comenta assim Ah, tinha marcado minha aula para as 17 horas Mas era muito trânsito Marquei agora 10 horas da manhã E eu peguei trânsito do mesmo jeito Ou seja, não muda E creio eu que um desses fatores É justamente essa falta dessa mobilidade urbana Infelizmente Poços está muito precário Com relação a isso Não só para automóveis Mas para pedestres também Aliás, pedestres têm sofrido muito Principalmente nos bairros Tem sido feito aí um acompanhamento Até mais de perto Tem muitas ruas às vezes Terrenos, na verdade, que não tem calçadas A própria fiscalização está indo para cima Nos últimos tempos Nós temos mostrado aqui no plantão Está certo que são muitos terrenos ainda Mas eu acho que a gente está caminhando A passos de tartarugas ainda Mas o fato de estarmos já discutindo sobre isso Principalmente as políticas públicas também Acho que nós vamos chegar nesse objetivo Não sei se é para ontem Vai demorar um pouco isso, né, Stefânia? Vai demorar um pouco Mas olha só o que ela estava falando A respeito do trânsito Então eu fiz um estudo De 2005 a 2015 Em 2005, mais ou menos Nós tínhamos aqui em Postos de Caldas Mais ou menos uns 35, 38 mil veículos Em 2015 nós já tínhamos 75 mil O ano passado, 102 mil veículos Sendo que a rua permanece a mesma A via permanece a mesma Então é lógico que vai dar aquele boom de carro É lógico que vai ter trânsito Entendeu? As vias são as mesmas A parte da mobilidade urbana Inclui criar estratégias Para que esse fluxo Seja levado para outros De outra maneira Entendeu? Inclusive também Distribuindo os modais Então criando ciclovias Para que esse fluxo diminua Tem até São Paulo agora Também está trabalhando com patinete Com bicicleta E alobike Com essas coisas todas Então inclui um estudo permanente Continuado Para que esse fluxo seja dissipado Seja amenizado Para isso um estudo efetivo Que está sendo feito mesmo Já criado Inclusive porque é lei E é obrigatório Criar essa lei de mobilidade urbana Que vai para a Câmara e tudo Então eu acredito que isso é um ponto muito importante A quantidade de carros que tem a via As pessoas estão assim Já estão crescendo Querendo estudar em uma boa escola Passar em uma boa faculdade E comprar um bom carro Eles pensam no carro Então uma estratégia boa É bicicleta São os patinetes São outros tipos de modais A moto também triplicou A quantidade de motos Por ser bem mais acessível pessoal E também porque dá uma renda boa As pessoas podem trabalhar de mototaxistas Entregadores Então aumentou bastante também Por conta da parte de empregos E em compensação também Aumenta os acidentes Porque a imprudência no trânsito É muito grande Com os motoqueiros Os motociclistas Eles batem recordes de acidentes Nós temos mostrado aqui no plantão Muitos acidentes envolvendo motociclistas Eu tenho um recado pra você Da Guadalupe Estofaz Que fica aqui do lado da TV Plan Gente, tá demais a campanha desse mês Acompanhe comigo E atenção Neste Mês das Mães A Guadalupe está com a promoção super especial Na compra do seu sofá No pagamento à vista Você escolhe o seu brinde Isso mesmo Comprando qualquer sofá na Guadalupe No pagamento à vista Você escolhe entre uma poltrona Cabeceira ou um box Você não pode perder São estofados de alto e médio padrão A preço de fábrica Corre pra lá Está em Guadalupe Estofados Rio Grande do Sul 677 Ao lado da TV Plan Muito bem Guadalupe Estofados Aqui na Rio Grande do Sul Ao lado da TV Plan A Estefânia Ela é pedagoga Como eu falei no começo do programa Ela atuou no Demutran Aqui em um período também E aí ela desenvolveu Uma paixão Por essa questão do trânsito E desde lá Ela não faz mais parte Hoje do Demutran Mas ela não quis abandonar o tema Você tem aprofundado muito Seus conhecimentos Sim Inclusive fiz curso De especialista Para poder trabalhar com isso Fui picada pelo mosquitinho Da educação no trânsito A educação é permanente Continuada Faz parte da conduta Do ser humano Então observando isso Antes eu não tinha noção Só sabia reclamar do trânsito Quando eu entrei nessa parte de trânsito Eu vi que a gente Nós deveríamos Todos nós Temos que mudar O nosso comportamento Não apontar para o outro Mas antes de sair de casa Como nós somos o trânsito Assim que nós colocamos O pé para fora de casa Sendo pedestre Motociclista Motorista Caminhoneiro O que for Nós somos o trânsito A responsabilidade está comigo Eu quero um trânsito mais seguro Então eu vou ser segura Vou colocar o cinto de segurança Vou usar os equipamentos De proteção individual Vou agir de maneira correta Não vou sair estressado Porque as pessoas Se mostram no trânsito Viu, Paula? Elas são realmente O que elas são no trânsito Porque elas estão ali Revestidas de uma carcaça Nem sempre As protege Mas elas estão revestidas Então como elas são Anônimas no trânsito Elas não estão no dia muito bom Elas não deixam a pessoa passar Elas fecham a outra Aqui em posse Tem um problema muito grande Que você está dando seta Para quando dar seta Para poder estacionar Para fazer uma baliza Que é até complicado Você que é a instrutora Então tem todo ali Um esquema Para você dar uma baliza As pessoas não deixam você passar As pessoas não dão a vez Não dão passagem Então quer um trânsito Mais seguro Mais harmonioso Comece de você Veja Reveja seus comportamentos No trânsito Não só o outro E outra coisa Nós somos exemplos Para os nossos filhos As crianças Elas são ótimos multiplicadores E observadores A criança não faz O que a gente fala Ela faz o que a gente faz Então se você quer Que o seu filho Mais para frente Seja um motorista Prudente E comprometido Comece por você A educação no trânsito Ela é extremamente importante Tem aquela Aquela velha máxima Né Josiane Que gentiliza Gera gentiliza Pelo que eu tenho mostrado Aqui nos últimos tempos Principalmente em termos De acidentes As vezes O que que acontece O ser humano Ele acaba pecando Pelo excesso de confiança Exatamente O motorista faz muito isso Quando você já é habilitado Há muito tempo Eu acho que isso Com A pessoa que tirou A habilitação há pouco tempo Ela não faz isso Porque ela não tem ainda Talvez Aquela confiança toda Ela tenta seguir ali E as regras O próprio excesso de confiança Faz com que a pessoa Deixe de seguir As regras básicas Do trânsito também Mas o que a Cifane falou E realmente Juntando As duas falas O habilitado Há muito tempo Tem esse excesso De confiança Tem essa pressa Enquanto a partir Do recém-habilitado Já anda mais devagar Quer cumprir Todas as regras Que ele aprendeu Um pare Um pare Para um recém-habilitado É um pare Não é um diminua Olha e siga E para aquele motorista Já habilitado Há muito tempo O pare Para ele é isto Ele vai desacelerando Dá uma olhadinha Para os lados E passa No que ele Muitas vezes Pega um recém-habilitado Na frente dele Que parou Nesse pare É onde que Acontece as colisões Com a traseira Ou até mesmo Brigas no trânsito Por essa falta De paciência Então um com muita habilidade O outro com menos habilidade Acaba gerando Esse conflito E gera Esse conflito Mas tudo devido A falta de educação Que foi colocado Pela Estefania Se cada um Fizesse um pouco Mais sua parte Com relação A trânsito mesmo E mobilidade urbana Ajudaria Porque a gente tem Esses problemas Nossos nas vias A gente vê Em poços Calçadas muito largas Não foi planejado Para o trânsito Que a gente tem Então são calçadas Que são mais largas Que as vias de trânsito Com isso Um motorista Precisa fazer Essa manobra De baliza Que foi colocado Ele Vamos colocar assim Pelo pensamento Do outro Ele está atrapalhando Quem está passando Tem vias que a pessoa Para fazer manobra Para ele fazer Essa baliza Ele acaba ocupando As duas faixas De trânsito No movimento do carro Quem está vindo Na outra faixa Tem que parar Quem tem que parar Já fica muito nervoso Já buzina Acaba causando Esse transtorno Então junta Esse problema Que a gente tem Da mobilidade urbana De problemas aí Estruturais Das vias Com a falta De educação Dos motoristas Ou seja Juntou os dois problemas O problema vai continuar tendo Vai aumentar ainda mais Vai aumentar Inclusive buzinar Já é um dado estatístico Não faz o trânsito Andar mais rápido Não acontece De maneira que causa Maior estresse Exatamente O motorista Está fazendo a baliza Eu até visualizei O que você falou Você imagina a pessoa Buzinando Atrás ele vai ficar Mais estressado Não vai mudar em nada Só vai piorar Não vai mudar em nada Porque você está buzinando A pessoa que está Lentando à frente Tem outro carro Não tem como ela Passar por cima do carro Para liberar o trânsito E a gente tem que entender Que em cada momento Um precisa Agora sou eu Que estou precisando Fazer essa baliza Mas daqui a pouco É o outro Que vai precisar Então a gente tem Que se colocar No lugar do outro Agora é essa pessoa Que está precisando Desse momento Ali na frente Eu que vou precisar Desse momento Então essa falta De empatia É muito complicada Agora que dá uma raiva Dá Quando você quer fazer Aquela baliza E aí aquela pessoa Vem cola na tua traseira Será que ela poderia Ter parado Porque você ligou a seta Você fez com a mão Ali às vezes Para avisar Que você vai estacionar E a pessoa vem Toda distraída Ouvindo o som E cola na traseira Ô Paulo Mas eu sou muito É Vou colocar questionada O pessoal me zoa muito Quando eu vou fazer Baliza em determinados locais Eu faço gestos de braço Eles dizem O que é isso? Já são as coisas mais antigas Eu pensei Mas tem carro atrás de mim Eu também faço Se eu dou só a seta O pessoal Principalmente se está próximo A esquina Eles vão pensar Que eu vou fazer a conversão Então vou sinalizar Que eu vou fazer essa manobra E são poucos os motoristas Que ainda fazem gestos Do condutor Eu dou gestos Eu faço Mas por quê? Quando a gente tirou a habilitação Se fazia esse gesto Hoje em dia não faz mais No processo ali Do exame prático Não faz É estranho mesmo Mas gera uma duplicidade A pessoa não sabe Se você vai virar Se você vai estacionar Exatamente Então eu faço esse gesto Mas sou motivo aí De chacotas Vamos dizer assim Eu faço até assim com a mão Põe a zeta até em cima Do que fala assim Vou estacionar Viu? E aí a pessoa vem lá Com aquele som A zeta está cantando No carro Exatamente E aí não tem como ela voltar Porque atrás Ela tem outro carro E aí você perdeu a tua vaga Uma coisa que eu queria pedir Também para o pessoal Para ficar mais atento É hora de pico de escola Uma hora da tarde Cinco horas Se puder evitar Não tem filhos Não vai levar os filhos na escola Não precisa passar por aquela rua Evita Então você faz Você faz Passa por outra rua Passa por outra via Porque assim evita o fluxo O congestionamento E facilita Porque às vezes a pessoa Mas eu tenho que passar por ali Olha se você mudar Que nós todos Temos que mudar O que o ser humano Não quer é mudar Se mudar a via Já melhora bastante o fluxo Deixa ali para aquele horário Só para os pais Para as mães Que muitas vezes Estão tendo que voltar Para trabalhar também Estão deixando o filho na escola E já tem também Que lutar por vaga Porque parar em fila dupla Não dá Não dá Você coloca em risco A própria criança Pode estar passando Um motociclista também Que está sendo imprudente Passando entre os carros Porque é uma coisa Que nós vemos muito Aqui Buzinando também Olha Existem coisas Que as pessoas acham Que são capas de invisibilidade Ou capas de proteção Que é buzinar Quando está passando entre os carros E quando você está parando Em carga e descarga Vaga de deficiente Ou vaga de idoso Que você pisca Deixa o piscalerto ali Aí não está valendo Para nada aquilo Inclusive você está Só mostrando Que você está sendo imprudente Então buzinando Então buzinando entre os carros Ou parando em vagas Que não pertencem a você Você está cometendo imprudência E não está colaborando com nada Inclusive o agente de trânsito Ele pode multar Pode Você pode É passivo de multa Eu vou além Não falo nem que ele pode Ele deve Ele deve Ele deve multar Os amigos brigam comigo Eu falo Tem que multar mesmo Fez errado Tem que ser autuado Porque pelo amor não vai Por mais que a gente fale Que a gente instrua Então muitos só aprendem E quando aprendem Porque a gente tem Um outro problema aí Que é com relação a isso Muitos têm o dinheiro Então a multa para eles Não vai valer de nada Eles querem esse conforto deles É a conscientização mesmo Esse assunto aí De mobilidade urbana Educação no trânsito Acho que a gente deveria Fazer uma semana só Uma mesa assim Para a gente conseguir Tratar tudo Porque foi falado Da melhora que se tem Nas grandes cidades Com o uso de patinetes Só que olha o trabalho Para poder chegar Nessa locomoção Por esses veículos Vamos dizer assim É uma reestruturação É uma reestruturação Da cidade inteira É calçados Não temos calçados Adequados para isso A própria cidade De Poços Devido Onde ela se formou Então é muito morro Então a estrutura da cidade Teria que ser mexida Isso aí a gente falou Mais no início do programa Sobre pedestres Principalmente pessoas idosas Pessoas com alguma Portador de alguma necessidade Especiais Eles não conseguem transitar Pelas calçadas Muitos degraus E se precisam ser feitos os degraus Que sejam feitos de forma correta Não adianta fazer um degrau Entre uma casa e outra Numa altura de 30, 40 centímetros Não dá locomoção ali Que o pedestre necessita Deveria ser feitos os degraus Que uma pessoa de idade Consegue trabalhar E com a demarcação visual Para isto Tem muito idosos Tem deficiência ali na visão Pode não ser deficientes Visuais Piso tátil Totalmente Pode ser pelo menos continuado Porque você às vezes na via Você está Cada um responsável Pela sua calçada Exatamente Então ele Aí ele faz uma calçada bonita Coloca o piso tátil aqui O outro também faz Mas ele põe aqui Não tem uma padronização Eu tive um amigo Que ele foi fazer uma reforma Na casa E a prefeitura exigiu dele A calçada com o piso tátil Ele colocou a calçada Com o piso tátil Mas foi o único ali da via Daquela rua Que fez essa reforma E que teve que colocar o piso tátil Os demais não Ou seja Não resolveu o problema Não foi útil Outro problema que a gente tem Aí eu já vivi essa experiência Com minha mãe E eu vejo muitos E eu julgava os idosos Por andar na rua Gente, mas já são idosos Ficam andando na rua Por que que não ando na calçada Um dia transitando com a minha mãe Minha mãe já é idosa Ainda tem uma deficiência ali na visão Por causa de diabetes Entre outros E ela andando na rua Eu falei assim Mãe, por que que só não ando na calçada? Porque nunca tinha Eu tinha ligado a coisa Ela falou assim Por causa das calçadas É muito regular Muito cheio de buraco Só pode se machucar E eu já caí Já machuquei Eu falei assim Então anda pelo menos No cantinho Na famosa sarjeta Onde escorre a água Ela falou assim Mas aí tem esses negócios Que os carros sobem Que são as entradas de garagem Que a gente também tropeça É outro problema que a gente tem Porque Não tem a padronização também Já tem leis Que não pode ter as rampas Que tem que ser a guia rebaixada Só que entramos novamente Na questão da falta de fiscalização Se fiscaliza um local Não fiscaliza outro Para uns se tem a lei Para outros não tem a lei Falta de padronização Falta de padronização De um litro e meio Uma Fanta Guaraná Comprando duas pizzas Você leva para casa Uma Coca-Cola Dois litros Lembrando que a entrega É gratuita para você Junto da cabana Daqui a pouco tem mais Plantão 47 Até já Até já Um liquidificador novo Liquidificador Mondial Com 500 watts de potência Apenas R$ 74,90 Roteador TP-Link C5 Para internet de 100 megas Ou mais Você tem aqui por R$ 329,90 É super preço Tem internet de mais de 100 megas R$ 329,90 Você leva o C5 Lavadora Karte De alta pressão Apenas R$ 329,90 A vista em 3 vezes Sem juros no cartão E para finalizar Os dois setores queridinhos da loja Você tem aqui smartphones Com os melhores preços da cidade Pode vir que nós não vamos perder negócio E o setor de televisores também Está incrível Meu convite está feito É a semana arrasadora na sertaneja Estamos com preços imbatíveis Vem para a sertaneja Porque aqui nós não perdemos negócio De volta com o Plantão 47 Ótima noite para você Hoje 1º de maio Dito trabalhador Você bem informado Aqui na TV Plan Tema do Plantão de hoje Mobilidade urbana Participe conosco no Facebook E também no nosso WhatsApp Está aqui na tela para você Está certo? Deixa eu falar aqui gente Do Larchop Que sensacional a campanha desse mês Do Larchop O Larchop faz parte da Rede Geminas Que é a marca da construção Porcelanatos Revestimentos Esquadrias Gabinetes Tudo isso esperando por você Passa por lá e fale meu nome Na vereadora de Mundo Cardiro 36 Na Cascatinha É Larchop É Rede Geminas É a marca da construção Hoje a Stefania Alvizzi Está aqui falando com a gente Ela faz parte do Observatório Nacional de Segurança Viária E também a instrutora Da autoescola Josiane Costa Ela que está lá no Bolão Já há muito tempo também Tem já uma certa experiência 15 anos já 15 anos 15 anos Rodando Rodando pelas ruas da cidade Falar a coisa Parabéns Muito obrigada Tem que ter persistência Tem que ser perseverante Tem que gostar bastante Viu Paulo Nenhuma profissão é fácil Nenhuma profissão é fácil Mas o instrutor de autoescola Merece um mérito Um abraço aos meus amigos Porque não é só o trânsito Não Até a questão climática O próprio estresse Que vocês estão sujeitos Ali durante o dia É muito grande Exatamente A Stefania trouxe aqui Um número Hoje nós temos Mais de 100 mil veículos Emplacados da cidade Mais de 102 mil veículos E aí a gente para Para analisar Nós estamos falando Esses números Esse número Ele é de veículos Emplacados E aí E veículos De outras cidades Que estão aqui Em Poços de Caldas Também E as cidades vizinhas Que dependem aqui Da nossa cidade Que passam por aqui Todo dia Poços de Caldas No centro do IBGE Está ali na casa Dos 160 mil habitantes Pouco mais Dos 160 mil habitantes E a gente faz Uma conta rápida Que 100 mil veículos Emplacados na cidade Dá quase 70% Da população Com veículo E quando chove Essas pessoas Vêm todas Para as ruas Da cidade E a cidade Na verdade Ela desenvolveu As ruas Elas não vão desenvolver Com o passar do tempo Também Mas a Stefania Falou uma coisa Que você tem que criar Meios Para que esse trânsito Possa fluir De certa maneira Criar estratégias Estratégias Por isso que é importante Esse documento Da mobilidade urbana Para criar estratégias E além de tudo O prefeito A cidade Ficar resguardada Também Porque a nossa cidade É municipalizada Você sabia que Os acidentes de trânsito E as coisas que acontecem No trânsito Com a cidade municipalizada Acarreta também Alguns prejuízos Ou alguns danos Para o prefeito O município é punido Por isso? O município pode ser punido Por isso Teve um município Aqui de perto Aqui perto Que fez uma rotatória E não sinalizou adequadamente A pessoa à noite Não conhecia o local Passou Sofreu um acidente Veio a óbito A família Processou E ganhou O município E ganhou É muito comum Isso As pessoas até processarem O município Até por buracos Buracos Inclusive buracos Eles vão antenadas na lei E elas buscam Sim os direitos Delas E agora Com esse documento Da mobilidade urbana Então A sociedade Pode cobrar E o prefeito Também pode Se justificar De algumas coisas Que estão ali Então é bom Para ambos os lados Agora Para chegar no equilíbrio É preciso de um trabalho Vai levar um tempo Ainda Para que isso Se consolide Até que ponto É vantajoso Para o município Ter o trânsito Municipalizado Existe uma vantagem Para o município Existe É bom Porque traz para ele A responsabilidade Sim Inclusive Isso daí É uma lei Os municípios Têm que ser Municipalizados Agora eu não lembro A quantidade de habitantes Você lembra Josi? Não, não lembro O município Ele tem que ter Não sei se Mais de 100 mil Não sei te falar Para poder ser Municipalizado Inclusive O Denatrão Eles estão mesmo Batendo em cima Para Para os municípios Se municipalizarem Porque o Estado Não dá conta também Não dá Agora o Observatório Nacional de Segurança Viária Ele trabalha com essa Parte de consultoria Também Então eu sei que Esse programa Atinge outras cidades Também Se o prefeito Da cidade Os secretários Ou até a população Mesmo Que tem um poder Incrível Vocês não sabem Exigirem que seja Municipalizado Então o Observatório Nacional de Segurança Viária Também pode dar um suporte A essa parte de consultoria Todo o processo Que é necessário Para poder ser feito Essa municipalização Ô Josi Falando um pouquinho Da questão dos instrutores Hoje em dia As leis endureceram As pessoas Hoje são punidas No trânsito O fato aqui Do trânsito ser municipalizado Nós temos hoje Por exemplo Os agentes Atuando aqui Nas ruas de postos O efetivo Hoje é pequeno Já era pequeno E muitos já saíram E falta ainda Agentes aqui Nas ruas da cidade Mas para você Chegar no momento De dirigir o carro Por exemplo Hoje passa por Muito mais provas Na verdade As autoescolas Evoluíram muito As próprias leis Evoluíram através disso Tem um simulador Por exemplo Que a pessoa Vai lá E é real demais Gente Eu fui gravar uma matéria Uma vez no simulador Eu fiquei impressionado Stefania Você já entrou no simulador? Já Inclusive o simulador É uma idealização De uma observadora certificada Do observatório É isso Que legal Você deu o que falar Alguma época atrás Porque tinha lei Depois não estava Botando em prática E agora Voltou a funcionar Qual que é a tua visão Com relação ao simulador Ali? Bom Apesar do Dos pretendentes E a carteira de habilitação Reclamarem muito Sobre o processo De habilitação Que eles veem muito Da época dos avós Dos pais Ah, era uma apostila De dez folhas Estudava A gente tem que acompanhar Nessa mudança toda O nosso trânsito Hoje em dia Pede ali Cada vez mais Esses cuidados aí E essa melhoria Nessa formação De condutores Com relação ao simulador Ele vem a agregar Ele auxilia aí Nessa ajuda Para essa formação Dos condutores Cada vez mais real O simulador mesmo Que a gente está lá Na autoescola Eu achei Super interessante Quando ele chegou Que colocaram O funcionamento Eu fui acompanhar Uma aula O barulho Do motor A hora que o carro Dá aquela trepidada Eu pensei Nossa, como já Evoluiu Creio eu Que ainda dava Para evoluir mais Igual você falou Que é real Mas dava para deixar Tem simuladores Que ainda É comparado muito A um videogame Vamos dizer assim Então Acho que dava Para dar uma melhorada Com a tecnologia Que a gente tem Já existe De real E trânsito real Eu me colocar No simulador Eu me colocar Em qualquer via Que eu quiser Então acho que Isso ajudaria Bastante também Porque ele O físico dele Me dá uma Uma Semelhança Com o carro Mas as imagens O trânsito Em si não Então colocando Imagens reais Do trânsito Por exemplo Eu queria Que o meu aluno Nesse momento Estivesse na Avenida João Pinheiro Vamos colocar Focado nós Aqui em Poços Então eu Através De sistemas Eu conseguiria Colocar a imagem Do trânsito Ali para o aluno Simulador Ele na João Pinheiro Naquele determinado Momento Acho que isso Daí ajudaria Ainda mais Essa formação Dos alunos Creio eu Que logo Já pode ter Porque a gente Tem simuladores Não para autoescola Com essa tecnologia Então acho que Dava para chegar nisso É óbvio que Com relação A chuva Dirigir a noite Teria que ser Sistemas que já tem Nos simuladores Não é todo dia Que eu vou pegar A chuva Ali em momento real Mas o trânsito Em momento real Acho que ajudaria Ainda mais Nessa formação Tem muitos países Que o simulador Ele é opcional Fizeram muito Tem países Países de primeiro mundo Que o simulador Foi feito Estatísticas Com relação A ensino aprendizado Que o simulador Não auxilia No aprendizado Do aluno Então o simulador É opcional Então se eu quero Fazer o simulador Eu faço Eu sou uma pessoa insegura Eu nunca entrei Dentro de um veículo Que pela nossa legislação É o correto Não posso dirigir Sem ter a carteira De habilitação E eu sou insegura Então eu opto Por fazer algumas aulas No simulador Para conhecer O veículo Mas ele não é Obrigatório Por ter estudos Nesses países Não estou me referindo A Brasil Nesses países Que comprovaram Que o uso do simulador Não auxilia No ensino E não ajuda A diminuição Do número De acidentes De trânsito Então Eu Particularmente Acho que ele Ajuda Nesse conhecimento Primário Do aluno Com relação A conhecimento De veículo Painel De instrumento Vai ter uma Familiaridade Vai ter uma Familiaridade Exatamente Chegar no carro Ele vai conseguir Desenvolver Com mais tranquilidade Exatamente Agora com relação A diminuição O simulador Na ajuda A diminuição De acidentes Não Por que? Porque a gente Havia comentado Após a pessoa Ser habilitada Ela acaba mudando Essa falsa impressão Que eu no meu carro Tenho essa armadura Que eu estou segura É uma falsa impressão Mas ele coloca isso E ele dirige Da maneira com que ele quer Ele esquece ali Os princípios básicos Do Código de Trânsito Brasileiro Com relação às leis E da direção defensiva Com relação a essa segurança Que a gente precisa ter Bacana Olha só Você sabia que Quanto mais especializado O profissional Mais ele é valorizado No mercado de trabalho Conheça a gente A Cursando Técnico É uma plataforma Online Onde você pode estudar De onde você estiver Lá vocês encontram Cursos profissionalizantes E técnicos Que farão você Se destacar No mercado de trabalho Só para você ter uma ideia Acompanha na imagem Comigo Um técnico De eletrotécnica Pode ganhar Até seis mil reais E as indústrias Estão atrás Desse tipo de profissional Matricule-se agora No www.cursandotecnico.com.br Ou vá até uma unidade Da Prefeito Chagas 539 Aqui em Poços de Caldas Lembrando que os professores Sempre dão suporte online Aos alunos Cursando Técnico Construindo seu futuro Hoje sempre Mais uma grande parceira Aqui do Plantão 47 Vamos lá Você mandando mensagem Aqui o nosso tema Hoje É mobilidade urbana Antes da gente chamar O próximo intervalo O Stefano Você falou em criar meios Você tem muitas ideias Você já passou aqui Pelo Demutran Aqui de Poços de Caldas Você está muito antenado Está estudando muito Sobre isso também O que você veria hoje Como solução aqui É que o assunto Fica muito focado Só na área central Da cidade E na verdade Não sei se eu posso colocar Como problema O trânsito da cidade Ele não existe Só na área central Nos bairros também Em determinados momentos Ele acaba se tornando caótico É, é necessário Que se faça reuniões Com equipes multidisciplinares Engenheiros, arquitetos E pessoas especialistas Em trânsito Para você poder falar De trânsito As pessoas têm Tem que trabalhar Com trânsito Tem que estar nisso Tem que ter uma visão E ouvir também A população O que eu daria Assim De sugestão É Além Já está sendo elaborado Esse plano de mobilidade urbana Sendo feito por especialistas Por pessoas da área Ouvir Os poços caldenses também Ouvir a população A população Que não adianta Pessoal Não que não adianta Fica só na internet Ali escrevendo Entendeu? Ouvir Sabe? Fazer como se fosse Uma assembleia Uma plenária Levar O pessoal Uma audiência pública Levar para a câmara Para poder discutir E levar Os presidentes de bairro Levar soluções E propostas De cada bairro Da cidade E assim O prefeito Também pode Dar uma olhada Os secretários De obra Demutran Todos os secretários Juntos Sentarem E verem Quais são os pontos Mais urgentes Na cidade Porque cada um sabe Onde aperta Seu sapato Cada bairro Tem a sua particularidade Tem a sua particularidade Eu por exemplo Já tenho a da minha Do meu bairro Tá até na ponta língua Entendeu? Então assim Cada um já sabe Porque é onde passa E bairros de passagem Como por exemplo Vila Nova São bairros que precisam Ter um olhar Também especial A própria Coronel Virgílio Silva Coronel Virgílio Silva É movimentadíssima Fiz fazer uma ação educativa Lá no Coronel Virgílio Silva Fiquei com medo De ficar lá Impressionante Eu fui gravar Um pronto especial Também lá Fui até na companhia Do secretário Na época Os carros passam Tirando fina Dos moradores Até porque a calçada Ali Em determinados pontos Ela é estreita As pessoas acabam Dividindo A rua Com os carros E ali o pessoal Acaba acelerando muito Muda do que eu tinha falado No centro São calçadas Muito largas Com ruas estreitas E muitos bairros São as calçadas Estreitas demais Eu ia comentar justamente isso Que é mobilidade urbana Não é mobilidade central Que muitas vezes Se pensa só no centro da cidade Faz melhorias Em centros da cidade E os bairros Acaba tendo esse prejuízo E a mobilidade urbana Ela é o ser humano Vamos falar assim Porque o carro Não anda sozinho A moto Não anda sozinha Então os seres humanos Eles que fazem parte Do trânsito Nós temos que fazer a diferença Nós temos que fazer a diferença Não é? Então tem que ser ouvido E temos condições para isso E temos condições Com certeza Os tempos evoluíram Os tempos são outros Antes de chamar o intervalo O grande Marquinhos Vou falar aqui Dato de cores É fábrica gente Fábrica de tintas Texturas Grafiatos E permeabilizantes Seja você Mais um cliente satisfeito Comprovando a qualidade A economia E o know-how Dato de cores Eles estão há mais de 20 anos Do mercado Produzindo produtos De alto padrão E oferecendo mão de obra Especializada Para posse e região Dá uma passadinha Lá no Santa Ângela Na rua Leontina Generoso 372121 38 Intervalo Daqui a pouco Tem mais plantão Até já Uma noite Terceira parte do plantão 47 Vem comigo Participe no WhatsApp E também no Facebook Olha só Nós estamos falando De mobilidade urbana Legal Olha só Onyx Você conhece o aplicativo Onyx Você Tem que conhecer Uma dica sensacional Para você Você que busca rapidez Você que busca praticidade Na hora de se locomover Aqui em Poços de Calda Ela chegou a Onyx Seu novo aplicativo De transporte de passageiros Para começar a usar É fácil Faz o download Que é totalmente gratuito Para o telefone Para o sistema Android Você procura lá Na Play Store Busca por Onyx Carro Onyx Passageiro Ou Onyx Moto Tá certo? Vai lá também No sistema iOS Do iPhone E você faz também O download Tá certo? Escolha o seu destino E economize para valer Tá bom? Seleciona pela Onyx Eu tenho certeza Que você vai chegar Mais rápido Ao seu destino Hoje com a Estefânia Alvize E também com a Josiane Costa Ela é instrutora de autoescola A Estefânia faz parte Do Observatório Nacional De Segurança Viária E o nosso tema É a mobilidade urbana Bom Hoje é o primeiro dia Do mês de maio Nós já nos acostumamos Aqui no plantão também A falar das cores A maioria Dos temas Mensais São voltados Para a área de saúde Mas não é só A área de saúde não Tem também O trânsito Agora o maio amarelo Explica pra gente Estefânia O que é o maio amarelo Então o maio amarelo Ele é um movimento Internacional Mas isso aqui Teve começo no Brasil Teve começo no Brasil É Às vezes nós temos Síndrome de vira-lata Acho que tudo é pra fora do Brasil Você tá cheio de orgulho Pra falar do Brasil Em termos de trânsito É, Estefânia Tudo tá começando aqui É, mas então O maio amarelo Foi lançamento Do Observatório Nacional De Segurança Viária O símbolo Laço Amarelo Ele acompanha Como símbolos De outras campanhas Como Outubro Rosa Novembro Azul Ou Janeiro Branco Então maio Por que que maio? Por que foi em maio? Porque dia 11 de maio De 2011 Que onde a ONU Ela decretou A década de ação Para a segurança No trânsito Então ela deu o start Então de 2011 Até 2020 Ou seja O ano que vem Os países Que foram convocados E que aceitaram São mais de 26 países 178 foram chamados Mais de 26 países Aderiram Então pouco Então a redução De 50% Nos acidentes De trânsito Teve essa redução? Está tendo essa redução Que legal Por enquanto Nós estamos em média De 30% Na redução No Brasil É um número interessante Muito bom Ah o pessoal Os brasileiros Estão comprando a ideia Assim né O que eu quero falar É o seguinte É você Não culpe o outro Não procure no outro Seja você a mudança Né Mahatma Gandhi falava isso Sim Seja a mudança Seja a mudança Tem que partir de você A mudança Tem que partir de você E a cor amarela É a cor de advertência Para chamar a atenção Então por isso Maio amarelo Né Ele até É muito bom de ouvir Maio amarelo Mas já está pegando já E hoje dia 1º de maio Pessoal Vamos dar o start Vamos para a rua Fazer ações educativas É Independente do setor público Né Você que é empresário Coloque o laço amarelo No seu carro É Ônibus Caminhões Vamos aderir a essa campanha Vamos ser responsáveis No trânsito Vamos diminuir os acidentes Os acidentes do trânsito Matam mais do que as guerras Hoje em dia É muita coisa E outra É Quantos pais de família Quantas crianças Quantas mulheres Ficam sem o marido Sabia que Mais de 60% Das mortes São os homens Que morrem Entre 18 E 44 anos De idade Uma idade Olha só Eles não chegam nem a ficar idosos Morrem no trânsito Sem contar que a expectativa de vida aumentou A expectativa de vida aumentou Mas o trânsito ainda anda matando muito A gente estava falando naquela hora sobre o trânsito municipalizado É a faixa etária que mais tem essa rentabilidade Vamos dizer assim É a fase ativa do homem no trabalho Gerando Hoje em dia É muito falado sobre a previdência social Mas é quando ele está nessa maior parte de contribuição dele Ele está super produtivo Exatamente Ele está produtivo Ele acaba sofrendo esse acidente Perde a vida Ou fica ali com uma invalidez E ele tem que ter esse retorno do DPVAT Então ele gera esse gasto Ao invés de poder estar dando esse lucro Vamos dizer assim Que ele está nessa fase ativa dele No Maio Amarelo A gente lá na autoescola A gente usa o laço amarelo Feito para todos os funcionários A gente usa no uniforme E os alunos perguntam A curiosidade deles é grande Sobre Nossa, o que é esse laço amarelo? Porque se acostumou muito com o tubo rosa Então muitos não sabem A gente explica É conscientização Para o trânsito Para a melhoria do trânsito E a ideia de se colocar no veículo É muito boa Célia Virga Viga aí, né Como um alerta Colocar um adesivo nos nossos carros Chamando a atenção Para o Maio Amarelo Com certeza Faz toda a diferença Vamos até o Oralcinha Implantes tem um recado importante para você Acompanhe comigo Agora preste bem atenção Na pergunta que eu vou fazer Você quer realizar o seu implante dentário? Quero comer aquele churrasco E aquele torresminho Sem medo da dentadura cair? Então, gente Vem para a família Oralcim Nós estamos falando Da rede de clínicas Número um Em implantes dentários No Brasil Melhores profissionais Uma estrutura fantástica E o melhor Um tratamento humanizado Com o carinho E o respeito Que você merece Então ligue E fale meu nome 353140300 Aqui em Poços de Caldas Na rua Correia Neto 430 Oralcim Sua referência Em implantes dentários Oralcim Implantes Na Correia Neto 430 O telefone é 353140300 Essa conversa rola lá Durante uma aula No momento que você está Atuando como instrutora O aluno pergunta O aluno tem essas dúvidas Alguns, Paulo Não são todos não Tem alunos que são Muito interessados Interessados no trânsito E argumentam E perguntam Mas muitos não Muitos entram Querem saber de lá Fazer a aula dele Quer sair dirigindo depois É, quer entrar Quer dirigir E quer ir embora Mas muitos tem Essa curiosidade Perguntam assim Sobre trânsito Comentam sobre o trânsito De Poços Com relação Esses horários Ah, Josi Tem horário Tem aluno Comenta Ah, quando eu tirar a carteira Eu não quero dirigir Em tal horário não Mas É o boca a boca As pessoas vão falando Mas se a gente tem Uma experiência fora Num centro maior A gente vê que na verdade Poços ainda está tranquilo Poços ainda É tranquilo É que nós costumamos Na verdade Reclamar e querer Sempre melhorias Criar Essas Essas Facilidades no trânsito Para poder Melhorar a vida De todo mundo Nós tivemos Uma audiência pública Aqui em Poços Você tem participado Dessas discussões? Não, não Nessas discussões não Por enquanto ainda não Não Mas você vai acabar Entrando de cabeça Mas você vai acabar Entrando de cabeça É, com certeza Estava esperando chegar O mais amarelo Para eu Dar o bom Para você conseguir Conseguir entrar Chegar e debater sobre isso É, chegar e debater E é o que nós queremos também Com certeza Ah, então Isso daí é o que eu estou falando Para o pessoal Não precisa esperar Poder público Nós enquanto sociedade civil Organizada Nós podemos Organizada Podemos Juntar forças E cobrar os nossos direitos Não só ficar reivindicando A internet Vamos nos locais Vamos montar ações educativas Para um trânsito mais seguro E o que eu queria falar É o seguinte As campanhas De Maia Amarelo Eu tenho algumas aqui Em 2014 Começou Maia Amarelo Atenção pela Vida O Brasil inteiro Comprou essa ideia Né, então Pessoas do Brasil todo Se mobilizaram E fizeram essa campanha Em 2015 Seja Você a Mudança Em 2016 Eu sou mais um Para um trânsito mais humano Em 2017 Minha escolha Faz a diferença no trânsito Em 2018 Nós somos o trânsito Que é o tema Né E esse tema Ele é escolhido Pelo Denatran Ministério das Cidades Né O Governo Federal E em 2019 Que está sendo lançado hoje No trânsito O sentido é a vida Né Então Até Não sei se vocês já passaram o vídeo Não, vamos mostrar Vai mostrar daqui a pouquinho Vamos mostrar já, então Depois do Outubro Rosa E do Novembro Azul Chegou a vez de pintarmos O mês de Maio de Amarelo Assim vamos chamar a atenção De todos Para um trânsito mais seguro No trânsito Você desempenha diversos papéis Exerça todos eles Com responsabilidade Gentileza E atenção dobrada Maio Amarelo Atenção pela Vida Tem tudo a ver com esse tema É No trânsito o sentido é a vida Então Nós vamos trabalhar esse tema Tá Então órgãos públicos Autoescolas Sociedade civil Universidades Né Todas Trabalhando em prol De um trânsito mais seguro E o mês de maio É o boom Só que nós não queremos Só o mês de maio O Observatório Nacional Ele está propondo Que nós façamos Ações educativas E permanentes Durante o ano todo Inclusive Na Semana Nacional do Trânsito Fechando né Com uma culminância De ações Né Onde vocês mesmos Podem tirar fotos Enviar para o observatório Para ser publicado Na página do observatório Vai ser muito bacana O observatório Como ele é uma OSCIP Então ele não tem ligação Política com ninguém Então todos podem Estar junto né Tirar foto E mandar Essas ações educativas Tá Bacana Bacana Olha O que eu queria falar Também é o seguinte 45 mil pessoas Morrem no trânsito Por ano 45 mil pessoas Olha só Você tem muitos números aí Bastante Você tem bastante Estatística A Estefânia vai contar Para a gente Depois do recado Aqui do Magazine Luiza Só no Magazine Luiza Da Assis Figueiredo Com a Prefeita Chagas Você encontra As melhores promoções Da semana e do dia Tem linha completa De eletroeletrônicos Eletrodomésticos E móveis Para deixar a sua casa Linda e equipada Dá uma passadinha Viu E ó É o seguinte Adquira o cartão Luísa Aprovação em até 15 minutos E depois É fácil Fácil Você compra Parcelado E sem juros Tá certo Passa lá Assis Figueiredo E Prefeita Chagas É Magazine Luiza É parceiro aqui do plantão Magazine Luiza Loja da Assis Figueiredo Com a Prefeita Chagas Um abraço A Priscila Gerente E toda a equipe Que manda bem demais No atendimento Vamos aos números então Olha só A Estefânia Ela trouxe aqui Estatísticas Gráficos Trouxe Eu não consegui guardar Tudo na cabeça Que é tanto número É muita coisa Pode ler Não tem problema Tá Mas olha O observatório Ele atua em quatro frentes Estudos e pesquisas Dados e informações A educação Que é onde eu trabalho E o advocacy Auxiliano Nas leis de trânsito Então Eu trouxe aqui Alguns dados Do observatório 18 mortes Por ano Para cada 100 mil habitantes Parece pouco Mas vamos colocar 18 pessoas aqui 18 pessoas conhecidas Suas Será que É muita gente Não é né Então 90% dos acidentes De trânsito Eles são causados Por negligência Imprudência Imperícia No trânsito Se o ser humano Se o carro Está ali parado Ele não se mexe O ser humano Entra no carro E acontece um acidente Qual é a causa? Causa humana A cada 12 minutos Uma pessoa morre No trânsito Então é uma violência A gente está falando Também de violência Contra a mulher E tudo faz estatística Mas o trânsito Também inclui Nessa parte de violência A cada minuto Uma pessoa Fica sequelada Permanente no trânsito O que isso acarreta Para o governo? Uma pessoa Fica sequelada Permanente Ela para de produzir Né E causa também Assim um transtorno Inclusive para a família Modifica toda Toda a parte familiar Psicológica Da pessoa Dos familiares A parte social Né Mais de 2 milhões De pessoas Então são vítimas De acidentes Tá Segundo o IPEA Que é o Instituto De Pesquisa Econômica Aplicada São gastos Agora Pera atenção Olha só Presta atenção Nesse número 56 bilhões De reais Em acidentes de trânsito Bilhões 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 Que são gastos Públicos Com resgates Hospitalares SAMU Pronto atendimento Hospitais Infraestrutura São gastos Também com programas Sociais Psicológicos Para né Abordar as famílias Né Então o que poderia Ser feito com esse dinheiro Esses 56 bilhões De reais Isso é maior que o PIB De muitos países Muito Daria para construir 1.800 novos Hospitais Com capacidade Para atender 450 mil pessoas Por dia 164 milhões Por ano Suprindo uma demanda De 78,3% Do pessoal do Brasil Que precisa de hospitais Tá Então possivelmente Acabariam com aquelas filas Com aquelas Aguardando né Para ser atendido Tá Falta de medicamento Daria para construir Eu que sou pedagoga Me interessa 28 mil novas escolas Que isso Com capacidade para atender 40 mil novos alunos 15 milhões de alunos Por ano Aumentando assim 50% O número de atendimentos Em creches E escolas De ensino fundamental Acabando com as filas E com as reclamações 60% dos leitos Dos hospitais Eles são ocupados Por vítimas de trânsito Então o pessoal Colocando isso no papel É assustador O trânsito Conversar sobre trânsito É urgente Assim como conversar Sobre violência Contra a mulher O tema é muito sério É muito sério Tá É muito sério Com certeza Vocês que estão em casa Vocês aqui Conhecem alguém Que foi vítima Do trânsito Tem alguma sequela Permanente Tem sempre alguém Que conhece Porque é muito Ainda mais aqui no plantão O quanto nós mostramos É impressionante A quantidade de acidentes Que nós temos E é claro que esse número Ele aumenta geralmente Na segunda-feira Quando a gente vai Fazer ali Uma checagem Dos acontecimentos Não só aqui Em postos de causa Mas também Nas nossas BRs Próxima aqui A cidade Você tem mais números aí É assim Olha O custo de acidentes Eu tenho Ele é até um pouco antigo Em 2014 O custo dos acidentes Ele foi equivalente Ao repasse de recursos Que o governo federal Ele manda pra cada estado Inclusive aqui Aqui em Minas Estão devendo Mas assim Os recursos do governo federal Ele manda Suprir Bom, vamos voltar de novo O custo dos acidentes De trânsito Em 2014 Ele é equivalente Ao repasse Dos recursos Da região norte Mato Grosso Mato Grosso do Sul E Goiás É muita coisa Então os recursos Desses três estados aqui Que daria pra suprir Os três estados Foi equivalente O gasto Na saúde O gasto com acidente Infraestrutura Então pesa bastante Pro nosso Brasil De certa forma Acaba pesando E muito Vamos pra mais um intervalo Daqui a pouco A gente tem a parte final Aqui do plantão 47 Continua com a mensagem Pra gente No nosso Whatsapp Tá certo? Quero só dar um recado Pra você Da ótica Contato Deu a louca Na ótica Deu a louca Na ótica Contato Tem lente multifocal Digital Personalizado Por R$ 549 E ainda você ganha O segundo par De lentes iguais Ao primeiro Essa promoção É pra você Que sempre Sonhou em ter Um óculos de sol Com grau Agora a náutica Contato É possível Não fique de fora Dessa Liga lá Fala com elas As meninas São demais Viu? 3-7-2-1 50-43 Na Francisco Salles 2-5-6 Daqui a pouco A gente volta Com a parte final Do plantão 47 Até já Quarta parte Aqui do plantão 47 Na TV Boa noite pra você Que tá chegando agora Eu tenho um recado Da estação do Cartucho Acompanhe comigo Soluções e informática Seu ponto de partida Começa na estação Do cartucho Manutenção em impressoras Em computadores No breaks Monitores E recargas Além da venda De cartuchos E toners Sem contar que Essa equipe cuida Da manutenção Do seu equipamento Oferecendo sempre Uma solução Inteligente e econômica Tudo pro seu Conforto e segurança Peça também O seu cartão Fidelidade Passando na rua Rio Grande do Norte 4-6-3 Ou então ligue 3-7-2-1 24-4-2 A estação do Cartucho É parceira Aqui do plantão Estação do Cartucho Na Rio Grande do Norte Aqui na área central Da cidade Falando de Rio Grande do Norte Falando de Assis Figueiredo Santa Catarina Prefeito Chagas Área central Você consegue imaginar Essa área sendo mudada? Consigo As ruas sendo alargadas? Consigo Também consigo Vocês duas conseguem? Conseguimos É necessário e urgente Que isso seja feito Porque olha Pensa bem A quantidade de carros aumentou Eles aumentaram A quantidade de carros Então há necessidade De se fazer intervenção Nas vias E nas calçadas também Não sei ainda Porque ainda não estou Interada Do plano de mobilidade urbana Que eles estão fazendo Mas creio que eles estão Pensando em tudo Nas calçadas Nas vias E até que a gente Estava conversando agora Estava falando sobre as árvores A gente falando justamente Sobre isso Muitas calçadas Muito largas Igual a Stefano tinha colocado Precisa de coragem E é óbvio que vai gerar Transtorno nessa mudança Polêmica da nada Muita polêmica Onde que a gente entra Com a paciência Do condutor Se ele quer uma melhora Ele vai ter que ter Um pouquinho de paciência Para que essa melhora aconteça Mas calçadas muito largas Se as calçadas estão Fora ali do padrão Precisa aumentar Vai ter que retirar Árvores velhas Que estão nessa calçada Postes de iluminação Que já melhoraria Com relação A poluição visual Dado sendo na cidade Iria fazer o que fez Na Marechal Subterrâneo Exatamente Subterrâneo Então com uma mudança Acaba se melhorando Várias outras Requer tempo Requer coragem Requer dinheiro Não é barato fazer isso E requer a paciência Do motorista Que quando isso For acontecer Saber que vai Causar um transtorno Na via Mas é um transtorno Temporado Com uma melhora Ali que vai ter Pro resto da vida Mas essa mudança Precisa Assim como a Estefânia Também não estou Inteirada Do que eles estão Planejando Mas creio eu Sim que essas Não só mudanças Na via A sinalização semafórica Mas nas calçadas Sim Devido ali Aos veículos Mas principalmente Aos pedestres Aos pedestres Aos cadeirantes Idosos Sofrem muito Com essa Falta de cuidado As mulheres que carregam Carrinho Carrinho de bebê Exatamente Eu lembro que quando eu tive A minha filha Praticamente Eu não conseguia Andar com carrinho de bebê Até hoje é assim Pedalar também Tem a ver com mobilidade urbana E a Ciclopoços Tem as melhores bikes Da cidade Viu? Bike de ponta Tem até 10 vezes No cartão Tem a linha Oji Que é sensacional Ali na Cascatinha Na Avenida Santo Antônio Conheça mais Pelo facebook.com Barra Ciclopoços É parceiro aqui do plantão Abraça o Ricardo E o meu amigo Zezé também A gente sonha também Com uma ciclovia bacana Aqui pela cidade É verdade então Da Ciclopoços Nós fizemos já ações juntas Parceras já Ciclopoços Gosto muito deles lá Bacana né E tem que Para pedalar também Tem que ter segurança né gente Às vezes você dividir espaço Ali com os veículos É um perigo danado É um perigo Ô Paulo Só voltando um pouquinho Eu falei sobre retirado de árvores Sim Não que vá ficar sem as árvores Viu pessoal Iria colocar Árvores adequadas Adequadas Não É que eu sou a favor De retirar as árvores da cidade Não Não é isso Com relação à ciclovia O único local que a gente tem É na João Pinheiro E lá na Zona Sul Na Avenida Zona Sul Que temos as ciclovias Só que você pega João Pinheiro Ciclistas que transitam No meio dos carros Então falta essa conscientização também Porque se questiona tanto Sobre os motoristas Cumprirem a parte deles Deles no trânsito E tem que cumprir Respeitar um metro e meio Dos ciclistas Então local onde não existe As ciclovias O motorista tem que fazer Sua parte Mas os ciclistas também Estamos numa Eu não sei te falar Se é uma moda agora Que o que a gente vê De ciclistas Tem muita gente pedalando Tá demais Ainda bem Quero eu também Fazer parte Entrar e deixar Do sedentarismo Só que eles tem que ter Essa consciência Entrou na João Pinheiro Vai pela ciclovia E não no meio dos carros Igual Muitas vezes a gente vê Eles iram causando Esse risco Que eles iram A própria vida Colocando em risco A própria segurança Com certeza Vamos lá Vamos lá Vamos falar agora Gente Ah da Minas Grã Que legal Acompanhe comigo o recado Requinte Telefone Telefone Que existem leis E as leis A trabalhadora certificada Quero me enterrar Quero me enterrar mais Sobre essa parte Que eu gostei muito De conhecer Eu não conhecia E quero acompanhar Mais de perto Isso daí Muito obrigada Esse assunto aqui Vai longe entre as duas Gente Esse assunto aqui Vai longe entre as duas Porque as duas São apaixonadas Pelo trânsito Tá certo E vamos discutir Mesmo o que faz bem Demais da conta Eu volto amanhã Ao vivo Aqui no Plantão 47 Uma ótima noite Até lá